Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo abrindo fofuras e experimentando guloseimas fofas. Aqui tá cheio de coisinha, coloquei várias coisinhas dentro dessa bolsinha, mas antes eu quero abrir essa caixinha surpresa para saber qual é o próximo potinho que eu vou conseguir para minha coleção. Enquanto eu abro já deixa o seu like. Obrigada a todos que participam dos vídeos aqui do canal, deixando comentários, deixando like. Qual será? My Melody, não acredito! Ai que legal! Consegui a My Melody. Ah é, o cartão tinha caído aqui atrás, ó, eu nem tinha visto. Olha que fofura! Gente, é bonitinha demais! Ó, tem as perninhas, fica por lá de dentro do pote. A tampa, na verdade, é o vestidinho dela, ó. Parece até uma boia. Ah, é boia! Ela tá de maiô! Olha os lacinhos, que fofura! Ela tá dentro da boia, não é o vestido? Não é o vestido? Que fofa! Os adesivos são todos iguais. Eu vou colocar só o nome dela no pote. Vou colocar aqui, My Melody. Como é dessa série de pérolas, vou colocar aqui a concha com a pérola, concha aberta. As outras coisinhas eu nem vou colocar, mas tem lacinho, pérolas, tem conchas, estrelinhas, algas marinhas. Eu vou deixar só assim mesmo, ó. Deixa eu colocar a mão aqui atrás. Vou deixar assim. Muito fofinho, amei! Se cola todos os adesivos, aí ficaria assim, ó. Aqui a parte de baixo. Dá a impressão de que ela tá na água mesmo, com boia. Agora vamos pra essa bolsinha linda da Hello Kitty. A alça tá presa aqui, mas a alça dela é bem comprida. É tipo uma mochilinha, né, o formato, mas na verdade ela é uma bolsinha de lado. Deixa eu ver o que tem aqui no bolsinho. Ah, é! Borrachinhas da Hello Kitty. Na verdade, eu já tinha essas duas borrachinhas, mas eu gosto tanto delas que eu queria mostrar pra vocês. Duas borrachinhas bem macias. Aqui dentro, vou pegar um experimentando, gente. Olha que fofura! É um chocolate com morango. Eu acho que é chocolate. Ou é chocolate ou é bala. A gente vai ver depois. Só sei que é de morango e da Hello Kitty. A embalagem é bem diferente, ó. Ela é triangular. Deixa eu abrir aqui em cima. Não vou rasgar tudo. E tem que abrir tudo. Ah, é bala! Nossa, tem um monte de balinha aqui dentro é, tem bastante balinha aqui dentro. Deve ter umas 5, 6 balinhas. Nossa, a embalagem é tão fofa. Deixa eu ver se é gostosa. É bala dura. Nossa, que boa! Hum! Eu adoro guloseima de morango. E gosto da fruta também. Fruta, sorvete, tudo de morango eu gosto. Hum! Balinha bem docinha, não é azeda. Nota 5. Tem bastante sabor da fruta. mais uma borrachinha surpresa da Sun Hill. Olha que linda a embalagem. Qual será a minha próxima? Já tenho várias aqui. Outra My Melody! Ah, que bonitinha! Tenho duas agora nesse formato. Ela é em pé. Nessa posição, não nesse formato. Nessa posição. Isso aqui também é borrachinha. Mais uma surpresinha. Ô! Será que também é bala? Vamos ver. Uma era balinha de morango. Ah, esse também é igual, ó. Pensei que fossem coisas diferentes porque uma embalagem é cor de rosa, outra embalagem é branquinha. Mas é a mesma coisa. Então, nem vou experimentar essa balinha e já vamos para a última surpresa que eu também estou muito curiosa. Olha só que linda essa embalagem. Essas são as surpresinhas. Tem duas, quatro, seis surpresas diferentes e é... Sais de banho. Vou abrir. Vamos ver se é cheirosa. Já peguei uma tigela aqui com água. Vou colocar. É muito cheirosa essa bolinha. Aí coloca na banheira. A banheira fica com a água bem cheirosa. Vamos ver qual é a surpresinha. Olha a água cor de rosa. A água da banheira fica colorida e cheirosa. Como eu não tenho banheira aqui em casa, vai aqui nessa tigelinha. Esperar, ó. Tá dissolvendo. Gente, isso aqui vai transbordar. Vou ter que tirar um pouco de água. Já volto. Vou colocar um papel toalha e troquei a água. Agora sim, vamos esperar. Coloquei pouca água para não transbordar. Ó, já está quase aparecendo. Deixa eu ajudar com a outra mão também. Nossa, que cheirinho gostoso isso aqui. O estúdio fica com um cheirinho bem gostoso de banho. Não é cheiro de sabonete. Fica um cheirinho bom. E eu acho que é a Hello Kitty. Ah, soltou um pedação. Deixa eu limpar. Nossa, fez bastante espuma. Será que isso daqui serve de sabonete também? Nossa, tem um cheirinho muito gostoso. É a Hello Kitty. Nossa, olha que bonitinha. Ela está com vestido de festa. Tem um lacinho branco aqui atrás. Um laço na cabeça. É um lacinho branco com detalhes em preto. Olha um coraçãozinho aqui do lado. Gente, ela é bonitinha demais. Eu amo miniatura da Hello Kitty. Mais uma para a minha coleção. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Abrindo várias surpresinhas da Hello Kitty. Não se esqueçam de deixar o seu like. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!